No vídeo de hoje eu vim dizer por que não dá pra jogar os desafios ninja elementais Então gente, o motivo é bem básico, é porque é difícil a programação dos desafios elementais Eu tô aqui no dojo, no pátio, agora eu tô dentro do dojo Tá vazio gente, ninguém joga O desafio elementais seria uma inovação pro clube em Brasil, mas é muito difícil Você vai ver se eu entrar aqui, nós não vamos ter acesso Nem no de água e nem no de neve O da neve é o mais difícil de programar gente O da água também é difícil E do fogo dá pra liberar né, o do fogo vai É com cartas também Porque o da água você tem que ir pulando pelas plataformas Eu acho meio difícil isso de selecionar vai E o da neve é totalmente inovador né Então por isso que não dá pra jogar o desafio ninja elementais Mas o normal dá pra jogar de boa Vai ver que só você clicar aqui no tatame e clicar em jogar e esperar alguém entrar Opa, opa, como assim eu fui Ué, tava invisível a menina? Ou tava em outro servidor? Você vê que eles precisam ainda consertar alguns bugs Deve ser a internet dela também né A internet dela deve tá ruim Aí não tá aparecendo as cartas dela Então eles poderiam arrumar mais isso também E ela tem uma internet melhor né Aí eu vou sair gente, ela toda bugada, toda torta Corta, misericórdia E uma coisa que eu também queria pedir ao clube em Brasil É adicionar as cartas Pra comprar carta né gente Ninguém merece ter toda hora Colocar código de carta E aqueles que chegaram agora Não vai ter carta? Entendeu? Essas daqui dá pra comprar normal Essas coisas, esses índices Tem segredo também E eu já vi todos os segredos Desse álbum, desse catálogo E aqui ó Meu progresso Você vai ver que eu tô na faixa azul Eu até me tornar um ninja Falta mais quatro faixas O do fogo não tem Nem o da neve E nem o da água né O da neve que tem muito mais inter Tem muito inter bom gente Eu queria pelo menos ter o desafio ninja neve Ou o do fogo Que é um pouco mais leve, dizemos Do que os outros Mas não deixa de ser difícil de programar né Essa aqui não dá pra comprar carta Que deveria disponibilizar No caso todo mundo é assinante Ou seja, não tem como velho Só tem como adicionar por Eu tenho um código O que isso me injúria Tipo, se não Todo mundo vai ter um bocado de carta Ah, compra carta aqui gente Eu já vou comprar umas coisas aqui Eu já tenho né Já tenho Eu já tenho a maioria dessas coisas gente Entendeu? Eu não preciso Ah, muito caro Não vou comprar não Tatame Comprar o tatame também E aonde compra carta aqui Não tem né Esse ringue aqui O gongo é muito bom gente Pra você ficar martelando Esse aqui também é muito bonito Essa pedra luminosa Se o Clube Ping Brasil durar 5 anos Dá pra eles adicionarem né Algum desses desafios elementais né Que vai renovar o Clube Ping Brasil Vai chamar a atenção de novos jogadores No caso o desafio Ninja Fogo Que é o mais parecido com o desafio Ninja normal Então eles pelo menos poderiam colocar esse Já que o da neve seria impossível deles fazerem Mesmo eu tendo um pouco de esperança Mas o do fogo eles poderiam colocar Porque é 4 jogadores a mais É 2 no caso Que dia eles vão adicionar o Clube Ping Brasil Que dia eles vão adicionar o desafio Ninja elementais Não sabemos É bem difícil ele adicionar E talvez não tenha Talvez 30% que tenha Mas 80% que não Peraí, deu quanto? Não sei gente Não sei fazer matemática Então é isso O Clube Ping Brasil resolve esse problema De comprar carta Que todo mundo possa comprar suas cartas Ok? E talvez não tenha desafio Ninja elementais Mas temos o normal Que você pode conquistar o selo Todos os selos funcionando E todas as faixas Inclusive nossa bandana Nosso bagulho de rosto Aí pra você colocar